Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um March 1.0 16 válvulas flex, veículo ano de 2013 Para-choques na cor Aro 14 com perfil do pneu 17570 Carro muito bem conservado, já vem com calotas manual e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo Banco do motorista com ajuste de altura Volante com regulagem de altura Direção hidráulica Airbags duplos Ar quente Ar condicionado Desembaçador traseiro Veículo com apenas 36.691 km rodados Tá novíssimo mesmo Câmbio de 5 velocidades Possui alarme Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça Veículo ideal para quem busca economia Oferece uma excelente relação em custo-benefício Ideal para o dia a dia, para o trabalho, para quem roda bastante É um veículo que oferece economia, mas Mesmo assim, para quem não abre mão do conforto da direção hidráulica, do ar condicionado Com certeza o Marshall vai te entender muito bem Essa versão ainda conta com um brake light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade E isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Tá em marcha, só aqui na Classific Carros Nosso endereço é rua Carolina Florencio, número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com E nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse o nosso site que lá você encontra tudo isso e ainda faz simulação de financiamento www.vocedecarro.com Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!